Hashtag Paul de Taxi Fire Sou muito a profissional Por isso, chamem já para terem música E podem usar o meu código Chico Esperto Ficam logo com 5€ para passear Acho que é só Chico Esperto Se chamem já para terem música E podem usar o meu código Chico Esperto Ficam logo com 5€ para passear Acho que é só Chico Esperto Se chamem já para terem música E podem usar o meu código Chico Esperto Ficam logo com 5€ para passear Coisas dessas a acontecer Então, sem mais demoras Dê-me música, por favor Nem mar Água salgada Nem ar Pisa delicada Vai continuando Não pares, por favor Pera Continua Peraí Peraí Continua com aquilo que tu quiseres Tu é que mandas Podes começar que eu vou-te apanhando Mas... Peraí Peraí Mas eu também vais só filmar aos 15 segundos Vou filmando Não pares Ok, também Não levo a lugar Ninguém daqui Não levo a partir Desculpa, despeço Um, dois, três Não levo a lugar Ninguém daqui Não levo a partir Prefiro sucundir a um dia Hoje nem vou sair Verão a passear Não me convidei para ir Viver à madrugada Não pretendo ouvir Nem amanhã A tocada E não verei brincar Alegre criança Recuso a iguaria Conversa-me Até a poesia Hoje está dispensada Nem mais Água salgada Nem mais Nem mais Água salgada Brisa delicada Não há No canto É uma necessidade Hoje para sorrir Eu não preciso de nada Pois ela é minha namorada 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 Palmas mas tenho uma mão ocupada Pronto Está aqui Também funciona Como é que está a ser esta pintura? Vou-vos fazer uma entrevista Porquê? Onde é que anda o microfone? Queres este? Sim, pode ser Então depois desta atuação Para nota 10 Vamos seguramente chegar aos 100 Vamos fazer uma entrevista É o vício profissional Vamos então fazer uma entrevista Amy, o que é que tu achaste Desta experiência de cantar Num carro Em movimento? Olha, mas já é Então depois de ela Vamos fazer uma entrevista Espera aí Temos estas limitações, não é? Vai um, dois, três Para já é difícil Porque está sempre em movimento E tocar a guitarra em movimento não é fácil Mas tem sido um giro Porque têm aparecido pessoas Que umas ficam muito surpreendidas E ficam a adorar E outras ficam assim E eles não sabem o que aconteceu Onde se meter Mas também gostam Oi Estás atento Também faço as minhas histórias Também faço as minhas histórias Também faço as minhas histórias Por favor, continue E pronto E foi engraçado Porque apareceu aqui Um grupo de pessoas Uma delas trabalhava para a Eurovisão Portanto foi assim engraçado Olha que giro É muito giro estar aqui com pessoas Bem ao lado Já foi Mais um para terminar É mesmo giro estar com pessoas assim Com pessoas mesmo ao lado E estar aí Mesmo ao pé de mim Coladinhas Mesmo ao pé de mim A sentir o meu bafo E a... E a ouvir-me a cantar É bonito É muito giro Ok Aí Agora vou entrevistar-me a mim próprio Eu gostei muito desta experiência De ter música ao vivo E aqui não precisamos mudar de sintonia Porque a música é sempre de qualidade Obrigado Dar os parabéns à Texify Por esta iniciativa E obrigado Aimi Ah... Quase Toda Tá boa Olha, mas vou te dar uma... Uma sugestão Diz Há uma aplicação Que tu corta Ah, que faz logo as coisas Qual é que é? É só... Eu uso... É o Slice... Slice Pronto Depois pegas e... E depois... Faz o upload para ela Tipo, aquilo corta-te... Tipo, aquilo corta-te nos vídeos... Tipo, imagina... Esses vídeos todos... Mas nem quero tipo... Faz isto tudo de seguida e depois... Ele corta-te nos tempos que queres Ele corta-te... Pronto... É mais... É mais falido... Não tem-se estar a parar e não sei o quê Mas na boa... Por mim tudo bem... Eu só te estou a dizer é... Eu acho que fizeste muito bem a dar esse concerto Porque... Porque isso vai-me poupar trabalho E não temos que andar sempre a esperar No fim acho que poupa trabalho Acho que é um bocado por aí Deixa eu ver se eu encontrei... Slice, é? Slice... É tipo Slice... Será que há para um Android? Ou você dá para iOS? Eu tenho um Android Ah, então pronto É grátis? É Slice... É Slice and Save... É Slice and Save... É Slice and Save... Olha o Taxi Fine... Gostaria de ter uma viagem cá Descobir os seus amigos em 7 euros de crédito E? Já convidas meus amigos? Este... O que é melhor a ter essa máquina? Ainda tenho uma... Tens bom gosto Tens bom gosto Já sei, eu sei Mas já consegues fazer umas coisas difíceis com uma... Com uma Canon, uma... Q7X Mac 2 Eu uso essa e... Funciona muito bem Principalmente para vlogs e não sei o quê Até porque tem a... Tem... O display... O display dá para... Ah, dá para tirar foto Dá para tu veres o que é que estás a fazer É que vá a minha... Só que a minha... Qual é que é? É uma Canon... 1.600... É uma Canon... Daquelas... Mas é grande É uma CLR Pois... É outra e mais pequenininha... Outra para vlogs é muito fixe Pois é isso... Esta aí... É para levar assim... Caso se for essa... Lento enorme... Não, não... Não é esta... Não sei... Ah, já sei... Aquelas mesmo compactos assim... Depois dá para mudar a lento... Não... Aquela nem dá para mudar a lento... Já te mostras... Está aqui... Ou não.. É pequenina... Uh... Eu tenho que dizer que não ia...